E hoje eu vou dizer o último poema de Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno, criticado pela sua aspereza e por desafiar a igreja. Ele imprime a sua marca como ninguém. Então nós vamos ler juntos a sua mulher antes de casar. Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco adonis te namora, te espalha a rica trança voadora quando vem passear-te pela fria. Goza, goza da flor da mocidade que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em toda flor sua pisada. Oh, não aguardes que a maduridade te converta em flor. Essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Gostou do estilo desse poeta irreverente? Então acesse o nosso site e veja todos os poemas que nós dissemos aqui nessa semana. Além, claro, da biografia e outras informações sobre, agora de março, o Boca do Inferno.